Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por aguardar aqui essa estreia dessa belíssima mansão. Quero te apresentar hoje essa casa que é uma obra de arte do setor imobiliário aqui da nossa praia querida Shangri-La. Essa casa é no condomínio Sense, aqui em Shangri-La, um condomínio mais renomado e alto padrão aqui do nosso litoral. Ela tem 430 metros de área construída, 459 de terreno, são 5 suítes, 3 suítes master, ela tem o estilo contemporâneo. Ali gente, é tudo brise, tá? Eu vou mostrar pra vocês que tanto as aberturas aqui dos dormitórios, elas fazem o layout da fachada e dos fundos da casa. Como vocês viram no começo do vídeo no drone, a lateral da casa ali é maravilhosa. Além de tudo isso, a casa tá mobiliada, decorada, piscina em concreto, aquecida com luz RGB e o valor dela, gente, é 7 milhões e 500 mil reais. Proprietário, estuda a proposta, tá bom, gente? Vamos conhecer então? Vem comigo? Vamos lá, então, seja bem-vindo então, né, a mais um vídeo aqui do Diego, né? Seu corretor do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Olha só que detalhe, gente, ó. Isso aqui é a pedra pau que eles falam. Olha que linda essa pedra aqui, gente. É colocado pedrinha por pedrinha, dá um trabalho e o pedreiro tem que colocar no máximo assim um pedaço e depois continuar, depois parar, porque senão pesa demais e pode acabar caindo. Qualidade, mão de obra perfeita. Aliás, essa casa foi construída pela construtora Costa Brava, que segue lá no Instagram eles, que vocês vão gostar o que eles fazem. Uma construtora de família, renomada aqui na praia e muito bem conhecida, tá bom? Não é mexer, não é marketing, né? Eu creio que, com Deus abençoa uns, respinga em todo mundo, né? Então, se você quiser falar com eles, contratar eles, o Instagram deles é esse aí, Costa Brava Construtora. Beleza, gente? Seja bem-vindo, então, à casa que pode ser a sua mais nova moradia aqui no Rio Grande do Sul. Olha só, acabei de entrar aqui, aqui o living da casa, pé direito alto. Olha só, gente, que linda. Concreto aparente, lareira, a lenha. Essa aqui, a lenha já tá ali, gente, olha só. Olha que baita fogo dá pra fazer ali, ó. Tá prontinha a lenha. Olha que lindo isso aqui. A lareira também é revestida com a pedra aqui, gente, ó. Olha que lindo isso aqui, cara. Porcelanato, 1,20 por 1,20. Acetinado, estilo cimento, né? Envelhecido, concreto envelhecido, né? Olha que lindo esse living, gente, ó. Ela não é uma casa exagerada de grande, mas não é uma casa pequena. Ela tem tudo o que você precisa pra passar com a sua família. Excelente momento aqui na praia. Aqui nós temos um sofá pra 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Mais poltrona aqui. E olha que interessante esse sofá aqui, gente, ó. Então ele tem, ele faz frente que vai à televisão. E o mesmo sofá faz frente pra cá. E aqui tem mais duas poltronas, uma outra sala. Olha quanta gente cabe aqui, gente, ó. Sala de jantar, uma mesa, ó. Com 4, 8, 10, 2, mais 10, 12, 22, cara. 25 pessoas aqui. Fora a bancada gourmet que tá aqui, ó. Fora isso aqui que eu vou te mostrar agora. Olha só que linda, gente, ó. Mas antes de te mostrar aqui a parte gourmet, eu quero te mostrar a área aqui de lazer da casa, gente. Olha que linda a mesa aqui, gente. Olha esse lustre, ó. Nós temos aqui cassete central aqui. E mais um ar-condicionado no living lá em cima, lá, tá, gente? A casa é climatizada. Aqui, tá, gente? Aberturas em PVC. Perfil alemão, tá? Preta. Ela encosta aqui. Aqui também vem toda a abertura. Recolhe toda ela totalmente aqui. E ela entra pra dentro da parede aqui, gente. Olha que lindo. Maravilhosa, né? Essa casa aqui é perfeita, gente. É uma casa que ela foi feita, pensada na sofisticação, na qualidade da obra e no cliente. Não é uma casa comercial, vamos dizer assim, né? Uma casa que o pessoal economiza. Isso que eu chamo de uma casa comercial. Aqui a gente tem uma piscina de concreto com iluminação, tá, gente? Ela é aquecida também. Cascata infinita, borda infinita pro lago, aliás. Não é cascata, é borda infinita pro lago, tá, gente? Aqui. O lago tá aqui. Você pode também estar refletindo as casas aqui, ó. Olha que maravilhoso isso aqui. E aqui, meu caro, olha só. Ela tem um... Eu chamo de pier, né? O que é um pier pra mim, tá? Pode estar me corrigindo, tá? Ela tem um avanço pra dentro do lago aqui, gente, ó. Ó, eu tô dentro do lago, meus caros. Olha só. O que que tá escuro aqui, se você não tá vendo? Mas eu tô dentro do lago, nesse avanço aqui. E eu vi aqui nesse cantinho aqui, pra te mostrar. Olha que fachada maravilhosa. A casa contemporânea, gente. Olha que linda essa casa. Maravilha, né? Gente, essa casa é uma obra de arte, gente. Vale a pena cada centavo que o proprietário tá pedindo nela. E, aliás, ele estuda receber imóvel, tá, gente? Aqui na praia, no Rio Grande do Sul, né? E também estuda negociar o valor, meu caro. Que não gosta de uma proposta à vista, né? Que não gosta do pix. Sabe que aqui na minha imobiliária, nós agora temos uma meta. Quanto mais pix da glória, melhor. Ai, ai, tem que brincar. Tô brincando, gente. Olha só. Aqui também tem revestimento de pedra. Toda a casa aqui, gente. Tanto do lado de lá, do lado de cá. Não encosta no muro. Então, você tem... Pode passar por aqui ou por lá, tá, gente? Aqui é a casa de máquina. Aquecimento da piscina. Tudo aqui. Aqui tem um vaso. Você tem colocado umas plantas aqui maravilhosas. Até você pode escolher. Dá tempo ainda, tá? Aqui, então. Vamos voltar aqui, gente. Aqui nós temos mais uma sala de estar. Além das 25 pessoas lá, mais... O quê? Uma, duas, mais cinco. 30 pessoas aqui na casa. Olha só. Que festa de final de ano. 30 pessoas aqui na casa. Aí você vai me dizer, Diego. Como é que nós vamos fazer comida pra tudo isso? Não te preocupa. Olha só. Uma churrasqueira uruguaia. Pode fazer aquela paella maravilhosa. E uma churrasqueira gaúcha. Então, você escolhe, ó. Uruguaio e gaúcho. Carne não vai faltar. Gente, aqui é uma churrasqueira uruguaia. Vai ser colocar a lenha das coisas que faltam aqui. Olha que linda. Aqui embaixo pode colocar a lenha também, sabe? O gaúcho não pode faltar a churrasqueira. Então, aqui tem de sobra, meu caro. Duas. Até importada ainda. Dos hermanos uruguaios. Aqui nós temos, então, a churrasqueira tradicional gaúcha. A lenha, tá, gente? Ali nós temos um telefone que a proprietária deixou. A proprietária tá ali na frente me esperando, tá, gente? Ela teve vergonha de aparecer. Mas vocês dão um oi pra ela lá no Instagram dela, tá? Costa brava. Ó. Aqui a gente tem uma ilha e um balcão maravilhoso com muito espaço. Bastante espaço. Esse granito aqui, gente, é chamado couro. O céu é importado. Ele é escovado. Ele é bem diferente mesmo. Olha só. Ele é um detalhe mais rústico, assim. Vamos dizer assim, né? Parece um couro mesmo, né? Bem legal, ó. Ele não mancha, não arranha. Isso é maravilhoso. Aqui nós temos um fogão coquetope a gás. Aqui nós temos duas... Vamos dizer assim, né? Dois... Não é frigo ou bar, né? Vamos dizer duas cervejeiras, né? Aqui. Ó, temos uma geladeira aqui. Grande. Uma... Uma brastempe. Já vou te mostrar lá. Só volta aqui, olha só. Muito espaço pra você trabalhar aqui a sua comida. Vou botar a salada aqui. As panelas aqui. E a torneira... Não é estilo cantor, mas é maravilhosa. Ó, tem até... Misturador aqui, tá, gente? Aqui, mais espaço aqui. Mais espaço ali. LED aqui em cima do balcão. Olha que lindo isso aqui. Granito, couros aqui importado. Não conhecia, não sabia qual era isso aí. Vamos voltar aqui, gente. Ó, deixa eu te mostrar os espaços aqui. Gente, talvez o vídeo fique grande, tá? Mas fica comigo que você vai gostar. Ó, bastante espaço aqui nos armários. Bastante mesmo. Vou tentar abrir bem rápido aqui, hein? Olha o tamanho desse gavetão. Legal, né? Muito bacana. Ah, deixa eu te mostrar. Tem um detalhe aqui, ó. Eu ia passar. Vamos ver. Ah, aqui. Viu? Tava esquecendo já aqui, ó. Legal, né, gente? Olha só. Então, aqui é a nossa geladeira. Grande. Acho que é uma açaí de baixaia, isso aqui. Talvez tem... Não tem uma champanhe gelado. Mas a gente dá um jeito, tá? Quando você vier. Armários ali. Armários aqui. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze portas, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito portas de armário. E sabia que aqui não é a cozinha? Olha só, gente. Não é a cozinha. A cozinha aqui, meu caro. É só a cozinha de apoio, né? Outra geladeira braço-tempo daquelas estilo Rambo. Pesada, aquelas, forte mesmo. Talvez aqui tenha, ó. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Novinha, ó. Até com os isopor, ó. Prontinha pra você. Lá tem quase trinta portas de armário. Aqui tem mais duas, quatro, seis, oito, nove, dez. Olha só que lindo isso aqui, gente. Espaço que não falta. Lá tem a nossa lava-louça, que eu chamo, né? A nossa querida ajudante das nossas esposas. Aqui a torre quente. Micro e forno. Mais armários aqui. Mais gavetas aqui. O que você acha? Tá achando bastante espaço? Então olha isso aqui, quer ver? Olha só. Deixa eu só ligar a luz aqui pra você. Caraca, entendo escuro aqui. Vamos achar essa luz aqui. Pera aí. Vamos ligar aqui. Ao vivo acontece tudo, gente. Aí, aqui, ó. Aqui é um quarto de serviço, tá, gente? Ó, tem uma cama. Mais armários aqui. E aqui mais um banheiro de serviço. Olha que legal isso aqui, ó. Mais um banheirinho de serviço aqui. Aqui a gente tem, ó. Chave hotel no banheiro, no quarto de serviço, ó. Liga aqui. Desliga aqui ou liga lá. Tanto faz. Aqui é a área de serviço, gente. Ó, acabei, então, não achando aqui a tomada aqui pra te mostrar. Vamos ver se você consegue ver, ó. Tem mais armários aqui, os dois junker, mais uma pia, mais máquina de lavar. Vassoura tá aqui, não se preocupe, não precisa trazer. Ó, então, mais armários aqui. Não precisa trazer vassoura, né? Já tem. Gente, então, essa é a parte de lazer. A gente viu a parte de lazer e a parte, então, aqui da cozinha, da área de serviço da casa. Agora eu quero te mostrar a parte mais privativa, que é os dormitórios, né? Vem cá que eu vou te mostrar, então. Olha só. Aqui, na entrada da casa, atrás da porta. Aqui sobe pra cima. Ou desce pra baixo. Olha só. Aqui é o lavabo, gente, ó. O lavabo também com mármore esculpido nele aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. Aqui, então, é a parte do vaso, gente. Olha só. É a parte do vaso. Tem ventilação mecânica nessa parte aqui. Olha que lindo espelho aqui, gente, ó. Bacana, né? E aqui atrás de mim, deixa eu fazer a volta aqui devagarinho, pra você não ficar tonto, né? Aqui atrás de mim, a gente tem, então, a suíte do vovô, a suíte terra. Olha que linda. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a casa tem três suítes principais? Três suítes master, vamos dizer assim? Deixa eu te mostrar isso aqui, tá? Essa casa foi pensada nos vovós. Não, entendeu? Pensada nas vovós. Olha que legal, ó. A vovó vai se ver no espelho com LED redondo, né? Talvez ela se ache mais redondinha. Não é só ela. O espelho também é redondinho. Não tem problema, tá? Aqui com box de vidro também. Chuveiro a gás. Tem um nicho. Olha que legal. Pilo porcelanato. Estilo cimento queimado. E aqui a porcelanataria do banheiro também. Tem um detalhe bem contemporâneo. Olha essas cubas aqui, gente. Esculpia diretamente. Linda. Aqui nós temos uma cama queen box. LED em cima. Um quadro maravilhoso. Substrato. Ar-condicionado. Se quiser, coloca a televisão aqui. Você que é apaixonada por tapete, que é colecionador, que nem a minha esposa, a senhora Lisiane. Tem tapete aqui também. Guardadinho no pacote. Você pode, inclusive, abrir. Ter essa sensação de abrir um tapete exclusivo e não saber qual é o desenho. Você pode. Se é só comprar a casa, você pode estar abrindo, tá? Tem todos os dormitórios, tapetes. Prontinho. Mas, Diego, por que essa suíte aqui é master? Você notou ali? Ali tem um close, meu querido. Olha só. Casa pensada no vovô e na vovó. Olha só. Ó, abrimos aqui, então. Nós temos um maravilhoso close aqui, meus caras. Ó, espelhão aqui, de fora a fora. Aqui a gente tem muito espaço aqui pro vovô e pro vovó. Tá guardando aqui, ó. Bastante roupa. Bastante look maravilhoso pra colocar, né? Olha só aqui o cabeleiro. Tem uns travesseiros aqui já. Aqui, gente, um gaveteiro. Ó. Muito bacana isso aqui, gente. Essa aqui é a suíte terra, tá, gente? Vamos agora conhecer. Olha, novinha no plástico, gente, ó. Ó, você vai ter a sensação de tirar o plástico da porta. Já teve essa oportunidade? Então, meu caro. A casa sua tá aí. Olha que linda. Aqui você pode escolher a plantinha que quer colocar também. Vem comigo, então. Subindo, então. Vamos lá. Vamos fazer o exercício. Gente, tá muito quente hoje aqui. Vocês não têm noção, tá? Muito abafado. Eu tô até suando aqui. Mas vamos lá. Vida de corretor no YouTube não é fácil. Vamos lá. Olha que legal, gente. Pra direita, ó. E aqui em cima tem uma surpresa. Eu vou te mostrar, tá? Olha o tamanho dessa suíte, meu cara. Linda, né? Olha o tamanhão dessa suíte. Aqui é a primeira suíte aqui de cima. Uma cama de casal maravilhosa também. Painel MDF com LED, ar-condicionado, gesso. Aqui a gente tem um detalhe, gente. Olha só. Deixa eu te mostrar. Aqui a gente abre tudo, ó. A gente abre toda a casa aqui, tá, gente? Uma porta e janela de fora a fora aqui. E o detalhe que tem aqui a proteção com vidro, ó. Olha que legal. Então, não tira visibilidade entre o ar, mas fica como se estivesse todo aberto. Olha que quarto maravilhoso, gente. Olha o tamanho do guarda-roupa. Dois, quatro portas grandes, gigantes. Olha que quarto lindo. Aqui atrás de mim é o banheiro dele, ó. Dá uma olhada aqui. Lindo, né? Espelho redondo. Maravilhoso. Essa aqui é a primeira suite aqui de cima. Então, vem cá. Eu quero te mostrar mais. Tá escutando, ó? Já tem cliente ligando pra comprar casa. Você vai perder, rapaz. Liga pra nós aí. Olha só. Outra cama de casal. Maravilhosa também. MDF atrás. Quadro, LED, ar-condicionado. O mesmo detalhe, tá, gente? A porta e a janela abre toda. Inclusive, esses brises. Chama-se brise de madeira, tá? Faz parte do layout da casa. Fica bem bonito quando tá fechado. E tem um detalhe que eu vou te explicar na suite ali, atrás desses brises, tá? O que é brise? Eu vou te explicar. Pera aí. Aqui tem mais armários aqui embaixo. Gavetas, tá, gente? Aqui nós temos um guarda-roupa espelhado. Três portas, tá? Legal. Eu vou abrir uma aqui pra você. Vamos ver como é que é aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Vamos lá. Ó, bastante espaço. Aqui o banheiro, tá, gente? Ó. Olha que banheiro lindo também. Mesmo estilo. Bem contemporâneo, né, gente? Muito lindo. Essa aqui é a segunda suite aqui de cima. E agora eu quero te mostrar a terceira suite aqui de cima. Mas antes, olha que coisa maravilhosa. Esse jardim de inverno no terraço da casa ao lado. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha quantas plantinhas você tem aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. Céu aberto, gente. Pra você enxergar as estrelas. Olha que lindo isso, cara. Aqui bastantes plantas. Pode colocar aqui, hein? Umas pedrinhas brancas. Vamos ver se a gente consegue ver uma estrela. Ó. Não vai dar. A câmera não vai pegar. Mas, ó. Céu aberto. Você pode fazer o que quiser aqui. Pode fechar com vidro. Pode colocar deck de madeira. Pedrinha. Fazer um laguinho com peixe. Colocar o que você quiser. Fazer um home office. Não é maravilhoso isso aqui? Olha só. Olha quantas plantinhas tem aqui, gente. São verdadeiras, tá? Você pode estar até cultivando um jardim aqui nessa casa. No segundo andar. Olha que legal. Legal essa planta, né? Por isso que eu falo que essa casa é pensada. É virada, assim, pro cliente, sabe? Pensada nos detalhes pro cliente, né? Olha só isso aqui, gente. Nossa sala. Pé direito alto. Vidro ali em cima. Olha que legal. Agora vamos conhecer as duas suítes. Vem cá comigo. Essa aqui é a suíte principal. Vem cá. Não, olha. Olha pra cá. Já vou te mostrar. Ó. Essa aqui, gente, é uma suíte maravilhosa. É uma suíte também master, tá? Ela tem um close aqui maravilhoso. O banheiro tá aqui do lado. Já vou te mostrar, tá bom? Olha só. De longe, assim, a gente parece mais magra, né? Legal. Vamos lá. Ó. Aqui uma cama de casal, gente. Olha só. Uma king também, né? Uma king, né? Também. Ar-condicionado. Rebaixamento em gesso. Aqui, gente, tem um detalhe que eu quero te mostrar. Que é a questão do brise, tá? O que é brise, tá? Vamos lá que eu vou te mostrar. Televisão. Mais armários. Brise, meu cara. É isso aqui, ó. É uma janela. Não sei se você tá conseguindo ver uma azulzinha, ó. Então, é toda ela de madeira, tá? Tratada, tá, gente? Esculpida não. Feito à mão. Um artesanato isso aqui. Olha só o detalhe, tá? Tá vindo um ventinho entre os vãos aqui. Por isso que o nome é brise, tá bom? É só puxar. Se tiver, não tem, tá? É raro ter. Mas se tiver mosquito, puxa a tela mosquiteira, ó. E beleza. Não precisa nem ligar o ar-condicionado. Vem uma brise que passa aqui. E se você prefere ver o lago, então a gente abre aqui e enxerga o lago. Olha que maravilhoso isso aqui. Ó, as pedrinhas aqui. Maravilhoso. Pra tirar toda a umidade. Aqui é uma piscina de concreto que a gente viu lá embaixo. Vista pro lago. Olha que linda essa suíte, meu cara. Me diz, se a tua esposa não merece um presente desse? Me diz isso. Claro que ela merece, cara. Faz esse presente pra ela. Varga tudo aí. Vem morar no Rio Grande do Sul. Melhor estado pra se viver. Olha só. Guarda-roupa aqui, hein? Olha o tamanho, gente. Bem espaçoso também. Ó. Muito espaço aqui. Bacana, né, gente? E aqui no final nós temos um espelho. Então aqui ficou tipo um close aqui, né? Um espelho. E aqui a gente tem, então, o banheiro desta suíte. Suíte, né? Do casal, tá? Duas cubas esculpidas aqui também, ó. Mármore branco absoluto. A torneira mão com mão. Tem quente e fria. Linda, né? Espelhão com LED aqui. Aqui do lado também, gente, ó. Nós temos um box, tá? De vidro. Também com nicho maravilhoso. Dois chuveiros a gás, estilo cascata. E olha o detalhe aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Detalhezinho que eu tava anotando antes. Aqui é abertura de PVC. Então aqui tem uma veneziana. E aqui, gente, ó. O proprietário colocou ACM. Isso é um material, tá, gente? Mica e sintético, assim. Tipo um plástico que dura pra sempre ACM. E todos os banheiros, de todas as suítes, tem piso aquecido. Eu esqueci de falar lá embaixo, tá? Todos tem piso aquecido no banheiro, tá bom? Isso é maravilhoso. Porque o nosso estado, ele é bem definido, né? As estações. Quando é frio, é frio. Quando é quente, é quente, né? Isso é maravilhoso demais. Você fica gripado o ano todo. Ah, eu tô brincando, gente. Tô brincando, né? Como é que vocês estão no saúde? Tá tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tá tudo bem, né? Saúde é o principal, né, gente? O resto a gente corre atrás. Bem-vindo e bem-vinda à suíte principal. Olha que linda. Olha que penumbra maravilhoso pra você descansar. Escuta o barulho da natureza. Lindo, né? A criança gritando é da natureza. Então, você já escutou, né? Ó, aqui tem um espelho pra nossas queridas amigas, né? Uma penteadeira, se produzirem, se maquiarem aqui maravilhosamente. Aqui uma cama de casal, king também. Uma cama maravilhosa, grande. Olha, tá até arrumadinha. Dá até vontade de se atirar aqui. Olha que lindo isso aqui. Televisão aqui na parede. Aqui atrás a gente tem também o mesmo sistema de brise, gente. Olha que maravilhoso. Ó, uma porta-chanela com vidro. O brise aqui tá aberto. Eu posso estar recolhendo ele se quiser. Ó. Olha como ela é visível isso aqui, gente. Olha lá o deck, gente, que vai na frente pro lago, ó. O lago tá um pouco baixo, mas ele vai dentro d'água ali. Isso que é maravilhoso. Borda infinita pro lago. A piscina tem RGB, troca de cores. Lindo, né? Olha essa cama, gente. Olha esse quarto. Parece que você está engramado. Eu deixei a luz um pouco apagada pra dar esse estilo diferenciado aqui no vídeo, né? Ó, deixei o quadro ligado aqui. Olha que lindo isso aqui. Pode ser uma foto da sua família que já pensou nisso. Olha que lindo. E aqui à minha direita, gente, ó. Seria a sexta suíte que foi transformada num mega close. Pra você, minha querida amiga, trazer todas as suas roupas. A gente manda uma carreta pra buscar a sua roupa em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Uruguai, no Estado e na China, onde você estiver. Nós mandamos buscar você e sua roupa junto. Tem muito espaço pra você guardar coisa aqui. Olha só, gente. Você tá curioso. Então tá. Então eu vou abrir isso aqui, então. Você tem tempo aí? Então vamos lá. Ó, bastante espaço. Bem ligeirinho. Vamos abrir aqui na corrida. Ó, na corrida. Vamos lá pra não ficar muito longo o vídeo. E aí que vai voar da minha voz aí, né? Sabe que ainda tem um louco que diz que a minha voz é boa. Aqui um pouco eu vou virar cantor, ó. Vista pro lago do close, meu cara. Também, ó. Espelho aqui. Espelho é um vidro aqui. Aqui tem um... Essa é uma madeira de MDF. Ó, aqui então. Vamos lá. Mais armários aqui. Mais armários aqui. Ó, já me perdi as pontas de quantas portas aqui, ó. Ó, ó. Será que cabem suas roupas aqui? Ó. Tem mais aqui também. Olha que bacana. E aqui do lado um espelho maravilhoso pra você fazer aquele look top, né? Vem cá. Eu quero te mostrar o banheiro. Olha só. Suíte. Também duas cubas do casal. Aqui também, gente, ó. Dois chuveiros, estilo cascata, gás, aquecimento no piso do banheiro. Piso maravilhoso. Aqui a gente tem duas cubas, ó. Aqui atrás da porta tá a parte do vaso aqui, né? Gente, essa é a casa que eu queria mostrar pra vocês. Quero agradecer de coração por vocês terem visto o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, tá? Ficou grande o vídeo. Meu Jesus amado. Mas muito obrigado. Você que viu até o final, vocês são demais. Comenta aqui. Eu vi até o final, Diego. Você é demais. Muito obrigado, meu de coração, tá? Deus te abençoe. Te dê saúde, paz, sucesso. Até o próximo vídeo. Se você quiser comprar, clica nesse quadradinho aqui à esquerda. E tchau, gente. Até mais. Se você quiser ver mais vídeo, sugestão é ao lado. Um abraço. Tchau.